Olá, Brasil! Eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o último autor que nos interessa para a avaliação do Enem em relação à primeira geração do modernismo. Tem uma aula só sobre o contexto histórico, uma só com as características gerais, e uma aula sobre cada autor. A gente já viu aqui no canal, em aulas anteriores, Tarsilo do Amaral, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, e agora, por fim, Mário de Andrade. São os autores que eu acho que são os mais cobrados, e eu espero ver eles na avaliação do Enem desse ano. Então acompanha comigo, que agora vai! Então eu vou me adentrar de novo nas características do modernismo. Não precisa, a gente falou muito sobre isso aqui no canal. As aulas anteriores estão aí, o cara está pipocando no vídeo. Mas lembrar que a gente vai falar de um autor hoje em especial, que é o Mário de Andrade, que ele tanto trabalhou com prosa quanto poesia. Vou dar uma palinha de cada coisa sobre ele, para se cair alguma questão em relação ao Mário de Andrade, você acertar em cheio. As características gerais do modernismo estão aí, vamos direto para o autor. Mário de Andrade foi múltiplo, produziu muito conteúdo durante a primeira geração, e foi um dos maiores expoentes do modernismo, e influenciadores dos movimentos que vão se surgir, tanto no movimento regionalista, quanto na geração de 45, que a gente vai estudar aqui no canal também, tá? Ele foi poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta e fotógrafo. O cara produziu de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Além disso, ele foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira, com a publicação da Paulissé Desvairada, em 1922. Separei três poemas desse livro, para a gente poder comentar aqui. E, além disso, é claro, ele escreveu Macunaíma. Já já eu falo sobre essa obra, que é uma das obras mais importantes do nosso modernismo. Ela tem adaptação tanto para o cinema, quanto para os quadrinhos também, e eu vou comentar sobre isso e fazer algumas sugestões. Ele nasceu em 9 de outubro de 1893, e faleceu em 25 de fevereiro de 1945. De características especiais do Mato de Andrade. Inovação no uso da linguagem, muita. Como todo bom modernista, a gente pode emendar isso aí com o uso da linguagem coloquial. Quase todos os poetas modernistas da primeira geração fizeram isso. Você pode ver nas aulas anteriores aí, por exemplo, sobre o Manuel Bandeira, que é bem do prosaico, bem do cotidiano, que, para mim, é um dos melhores poetas do modernismo. O uso da linguagem coloquial também faz isso, e muito bem, tanto inovar na linguagem, quanto o uso da linguagem coloquial. Então, todos esses três aí se encaixam nesse mesmo sentido. Ele vai explorar a cultura brasileira de maneira diferente dos outros. Você vai ver um nacionalismo disfarçado, quase crítico, quase debochado também, principalmente em Macunaíma, a gente fala disso já. Ele vai ter poesias que são mais calmas e intimistas, mas vai brilhar mais na poesia em que ele faz crítica social, crítica da política, crítica da sociedade burguesa, principalmente. Ele aponta muito sobre isso. E, é claro, uma crítica muito mais forte em relação ao Brasil, através da obra Macunaíma. Já já eu falo sobre essa obra. E, claro, como todo bom modernista, não pode deixar de faltar crítica, principalmente, à formalidade e às poesias parnasianas. O Oswald de Andrade já desconstruí-se através do Manifesto Poesia para o Brasil. O Manuel Bandeira também... Lembra da frase do Manuel Bandeira, não quero mais saber do lirismo, que não é a libertação? O Mario de Andrade também vai seguir essa linha de fazer muita crítica à poesia que é engessada, que é muito rígida, que é feita só da forma pela forma. Se você não lembra o que é o parnasianismo ou o simbolismo, tem aula aqui no canal também. Vamos falar um pouquinho sobre Macunaíma, que é uma obra muito importante e aparece bastante nos vestibulares aí, e também, quiçá, esse ano na prova do Enem. Macunaíma, de Mario de Andrade, publicada em 1928, é uma das obras mais importantes sobre a cultura brasileira e sobre a transformação realizada durante o modernismo. Nessa obra, a gente pode dizer que, a partir de temas folclóricos e mitológicos, Mario de Andrade cria uma nova linguagem literária. Não apenas pelo tema, mas também com o uso de provérbios, tentando aproximar-se ao mais possível da linguagem oral, coisa que a gente comentou no slide anterior. O autor chega a representar uma gozação de Macunaíma à forma culta de falar, dizendo que o povo fala de uma língua e escreve em outra. A obra tem um aspecto nacionalista, mas aponta também para os defeitos, podemos dizer, sim, do país. Consegue seguir a tendência literária mundial, mas imprime um tom nacional e originário. Com isso, Macunaíma torna-se a melhor representação das propostas do movimento da antropofagia de 1928, iniciado por Oswald de Andrade, que buscava equiparar a cultura brasileira às outras culturas de prestígio. O movimento antropofágico tinha como pretensão aproveitar as qualidades de outras culturas, mas transformá-las em algo verdadeiramente nacional, e por isso a metáfora de comer ou devorar o que vem de fora. Para escrever o livro, foi preciso que o autor pesquisasse sobre as lendas e mitos indígenas, pois está presente na obra a linguagem popular e oral de várias regiões do país. Por isso, Mário de Andrade o chama de Rapsódia. E a partir dessa descrição dos mitos presentes no imaginário popular, Mário também inova e inventa de maneira irônica vários mitos da modernidade. O personagem Macunaíma serve como alegoria para sintetizar o caráter brasileiro, já que ele é o herói sem caráter nenhum e preguiçoso. Dessa forma, podemos reconhecer na obra uma crítica e uma reflexão sobre o que seria o povo brasileiro, sem caráter definido, vivendo em um país grande como o corpo de Macunaíma, mas imaturo, característica que é simbolizada pela cabeça pequena do herói. Recomendo muito a leitura para você conhecer um pouco mais sobre todo esse imaginário fantástico de Mário de Andrade. Nunca houve herói como Macunaíma. E nunca houve uma adaptação de sua história como essa. Com uma incrível riqueza de imagens e cores, Ângelo e Dan recriaram de maneira vigorosa a saga imaginada por Mário de Andrade, sobre o personagem singular, a quem falta caráter, mas sobra carisma e preguiça também. Se você é o tipo de aluno que aprende mais através do apelo visual, ler Macunaíma em quadrinhos é uma excelente opção. Recomendo muito. Para mim, é a melhor adaptação moderna dessa obra. Muito melhor do que o cinema, inclusive. Ao fundo, um trechinho do filme Macunaíma, publicado em 1969 por Joaquim Pedro de Andrade. É muito bizarro. Você encontra ele completo no YouTube para assistir. É uma obra diferente. Eu não gostei muito dessa adaptação no cinema, mas mesmo assim vale a pena para conhecer os personagens. Eu sugiro, se você não quer ler o livro todo, ou vai ler somente os resumos para fazer o vestibular, já que está muito ocupado, eu sugiro que você leia primeiro os quadrinhos e na sequência veja o filme. Mas primeiro, ou o livro e na sequência o filme. Não veja o filme sem conhecer a obra por completo. E é claro, a gente não pode deixar de falar sobre a poesia de Mário de Andrade. Separei três poemas para a gente fazer uma análise muito rápida, uma leitura muito rápida, antes de encerrar a aula de hoje. Primeiro, O Trovador. Esse poema já apareceu nos vestibulares, por aí, e claro, já apareceu na avaliação do Enem também. Acompanhem comigo. É preciso entender um pouco mais sobre outra escola literária, é claro, o trovadorismo, para se poder perceber a crítica bem irônica aí de Mário de Andrade. Veja, O Trovador. Sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, intermitentes no coração alerquinal, intermitente. Outras vezes é um doente, um frio, minha alma doente como um longo som redondo. Catabuna, catabona, drrrum. Sou um tupi, tangeno alaúde. Nessa última frase, a gente consegue perceber a dimensão do poema inteiro, quando ele diz que é um tupi, quer dizer, eu sou um indígena, tangeno alaúde, que é um instrumento europeu, que é um instrumento que veio de fora, que não faz parte da nossa cultura. Então, ele está mostrando aí um certo aspecto da antropofagia, inclusive, nessa poesia. E, através dessa crítica da arte europeia, ele consegue, de alguma forma, revelar traços muito típicos de qual é a ideia do modernismo, de engolir de forma antropofágica tudo que é cultura estrangeira e transformar em algo brasileiro, aceitar a origem daquilo que é brasileiro. Por isso ele diz, sou um tupi, tangeno alaúde. Outro poema que remete e faz uma releitura histórica do passado brasileiro é o poema Descobrimento. Veja, o nome já nos leva ao quentismo, mas ele vai fazer isso de forma muito moderna, literalmente muito moderna. Descobrimento. Abancando a Escrevaninha de São Paulo, na minha casa, na rua Lopes Chaves, de Supetão, me sentia um friúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido. Com o livro Palerma olhando pra mim. Não me vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, agora perceba a mudança de ele estar em São Paulo, ele é um brasileiro que está ali em São Paulo, no escritório, fechado, sozinho, e que se arrepia e que sente um friúme por dentro, porque ele lembra que no norte, região do Amazonas, por exemplo, meu Deus, muito longe de mim, a escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, depois se deitou, está dormindo. Este homem é brasileiro que nem eu. Então, ele está tentando aqui, através do descobrimento, não do Brasil, literalmente, como foi feito em 1500, do achamento do Brasil, mas descobrir quais são os indivíduos que vivem no período em que ele viveu no Brasil. É literalmente abrir os olhos e perceber um novo descobrimento brasileiro, porque ele está aqui no escritório, infurnado no escritório em São Paulo, mas ele está percebendo ao mesmo tempo que tem um homem lá no norte, trabalhando lá no seringueiro, nas seringueiras extraindo a borracha, essa corrida da borracha que teve para o Amazonas, que é um processo histórico muito interessante, que você pode, inclusive, usar para as redações, que eu recomendo que você pesquise. Então, ele está dizendo que esses homens estão sendo explorados lá tão longe dele, lá no norte. Muito, muito interessante e bem típico do Mário de Andrade. Por último, antes de encerrar a aula sobre Mário de Andrade, um poema bem mais leve, mas muito mais irônico, muito mais brincalhão, que vai, de alguma forma, alfinetar a burguesia brasileira do período do modernismo, em 1930, 1920 e pouco. Veja, moça linda bem tratada. Três séculos de família. Burra como a porta. Um amor. Você que percebeu essa ironia é muito forte. Eu acho que esse poema já apareceu no Enem, não tenho certeza. Granfina do despudor. Esporte, ignorância e sexo. Burro como a porta. Um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros. Burra como a porta. Ciência. Clurocrata sem consciência. Nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba uma bomba. Ele consegue aqui alfinetar vários indivíduos, várias personagens aí, vários personagens que compõem a burguesia brasileira desse período. É muito interessante. E é, de alguma forma, bem agressivo. E, ao mesmo tempo, tange no que a gente pode chamar de um humor crítico. Bem típico também, é claro, de Mário de Andrade. Se você assistiu a aula até aqui e não se assustou com o trechinho que eu passei do filme de Macunaíma, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno, de qualidade aqui no YouTube. E, é claro, como sempre, bons estudos. E até mais. Valeu!